De verdade Eu errei pra caramba Acertei pra caramba também E só tenho a agradecer, mano Eu dei o meu melhor pra cuidar da facção Quando o Gabi não tava Pra ajudar todo mundo E hoje é como se Uma parte de mim tivesse ido embora, tá ligado? Eu tô realmente Chateado, tô realmente triste Porque aqui é uma família Tá ligado? Aqui não é só uma facção, mano Aqui não tá junto só pra Por causa daqui, tá ligado? A gente vem pra cá Pra ficar uns perto dos outros, mano E é isso que é o que mais me dói Isso que é o que mais eu vou sentir falta, tá ligado? Desejo pro fundo do meu coração Que todo mundo continue firme e forte E só tenho a agradecer, mano Por todas as oportunidades Por todos os aprendizados Por tudo, tá ligado? Isso é foda, mano É... Eu quero agradecer Eu saí de uma bolha Que eu nunca achei que eu fosse sair De um nicho de convívio Eu nunca achei que ia sair dessa bolha Principalmente com a pessoa que eu fui sair Camelo aí Que me chamava de Steve Antena Ficava me xingando pra caralho Vinha um monte de cocura na minha live Eu xingava tudo E mandava todo mundo se fuder Esse era o último cara que eu esperava Que eu ia tentar uma coisa diferente Mas eu tentei E tipo, todo mundo Muito bem Tá ligado? Eu quero agradecer ao geral aí Pela oportunidade Me dei bem com o geral O geral aqui Eu nunca tinha feito algo antes junto E me dei muito bem com a rapaziada Consegui aí Com três meses aí Participar duas vezes aí Que terminou os laranjas Consegui ir pra baguncinha aí Ser desclassificado Por conta do DJ Henrique Mas de qualquer forma aí Eu agradeço a todo mundo aí Pela oportunidade Por gostar pra caralho De conhecer geral Tá ligado? De alta resenha De alta risada Tá na favela? É, eu tô conversando Se quiser colar aqui com o geral Vê aí Até a próxima aí Se eu ver com a rapaziada Mano, mano Temos junto Camelo É nóis Ih, Gabi Também queria agradecer, mano Pela oportunidade Tá ligado? Desde quando eu ficava lá no Na outra favela No carrinho de hot dog Parado o dia inteiro Sendo que eu nem podia participar de tiro Parado esperando Pequenas oportunidades Quando eu tinha Que eu conseguia entrar no carro Pra ficar com os moleques Que é minha família Tá ligado? Eu tinha que sair Da puta Eu tava trocando tiro E agradecer pela oportunidade Que você deu A confiança Tentei dar-me ao máximo Também, mano Mesmo não tá no colado Na parte da noite Tá ligado? Por conta do Eu não podia Eu também agradecer Os moleques que me abraçaram Todo mundo Até os moleques Chegou agora novo Em geral Ninguém nunca virou as costas Pra mim Tá ligado? E é isso Vamos juntos Se eu falar um bagulho desse Porque é a segunda coisa Mais difícil Que tá acontecendo Comigo nesse ano Tá ligado? Mas, mano Eu agradeço Cada um de vocês Por toda ajuda Que vocês deram Que vocês não sabem nem como Cada pessoa Que me ajudou Vou falar mesmo Aqui pra fora Mas, que me levou Levou pessoas Na minha live Pra trocar uma ideia Enquanto eu tava passando Um momento mais difícil Da minha vida Foi Graças a cada um de vocês Então, mano Mesmo que cada um Siga um canto aqui Eu tenho que agradecer A cada um de vocês Que tornaram a minha vida Mais fácil Nesse ano Mais difícil Da minha vida Muito obrigado A cada um de vocês Vamo junto, mano Pode falar, Taurus Então, Gabriel Eu queria te agradecer Muito aí, mano De verdade E também A todo mundo Que me indicou Na época Porque eu vivi O momento mais difícil E vocês me ajudaram Muito E agradecer geral E é isso Obrigado pela oportunidade Eu sei que eu não fui O máximo Que eu podia ser E eu te peço Desculpa por isso Mas é isso Eu cheguei agora Mas eu já queria Aqui deixar Minha mensagem Aqui, meu agradecimento Tipo Eu olho aqui dentro Que vocês não tem Um terço da noção Tá ligado, velho Vocês não sabem A importância Que vocês tem pra mim Bagulho Tipo Que não tem nem como Deixar aqui dentro Tá ligado, velho Vocês não tem noção Assim do que é Eu pegar um telefone E mostrar pra mim E mostrar pra minha mãe Tipo assim Essa aqui é a minha família E eles estão fazendo Um bagulho lindo Tá ligado Eles estão Porra Representando O que eu sempre quis Tá ligado Porra Mano Um bagulho de vida Tá ligado Eu tô Tremeendo muito aqui Velho Eu não tô Acreditando Tá ligado Que isso tá acontecendo Eu vivi muito Eu passei muita coisa Tá ligado Pra chegar onde eu cheguei Tipo Pode não ser muita coisa Pra muita gente Mas Vestir a camisa Que eu vesti Tá ligado Sei dessa família Mano Foi um bagulho Tipo Foi vitória de vida Tá ligado Foi vencer Foi chegar num patamar Que eu nunca cheguei Que eu nunca imaginei Que ia chegar Um bagulho Que eu só assistia Tá ligado Como muita gente E Vestir a camisa disso E Falar com cada um de vocês Tá ligado Mano Contar com vocês Ver vocês Falar A gente Eu acho que tem muita gente aqui Como eu Que mano Se emocionava só de ouvir Vem cá fulano Ou então fulano faz isso E tal Chamar pra fazer uma ação Chamar pra agradecer Só lembrar da gente Mano Isso foi um bagulho Tá ligado Vocês não tem noção Mano Uma pessoa que Que não tinha isso Tá ligado Num convívio Não tinha isso E ter Dentro E acabar assim É um bagulho Muito Trash Tá ligado Mas eu queria agradecer Do fundo do meu coração Eu quero que vocês saibam Que vocês Mano Foi exemplo Um exemplo assim Nossa Que mano Vocês tem que se orgulhar Das pessoas que vocês foram aqui Tá ligado Vocês tem que se orgulhar Da camisa Que vocês foram Entendeu De tudo que vocês estão fazendo aqui Mano Vocês precisam se orgulhar disso Tá ligado A parte é triste Mano Mas se orgulhem Porque vocês são foda Mano De coração Vocês têm me acolhido Cara Amo vocês Vou sempre vestir essa camisa Eu não tenho muita coisa Pra dizer não Eu só queria Tipo Agradecer mesmo Sabe A oportunidade Você deu E pra todos nós E dizer que todos Foda Tá ligado Espero que ninguém aqui Exista E dizer que eu amo Vocês demais E muito obrigado Ao Gab Principalmente por ter mudado Minha vida Tá ligado E ao Magro Também E é isso E é isso Bom Alguém tem mais Alguma coisa Pra falar Posso falar Pode Pode sim Só queria agradecer Realmente Cada um De vocês Que tá aqui Pela oportunidade E você também Gab De fazer Família Literalmente Foi muito bom Esses quatro meses Com você E eu vou sentir Isso tudo Obrigado por tudo Eu tô tentando falar Só que tá difícil Eu sou muito grata Por você Gab Muito mesmo Você já me deu Já foram tantas Indas e vindas Aqui nos Laranja E Eu fui uma das pessoas Que você chamou Diversas vezes Até mesmo Pra ir Duas vezes Na baguncia E Já te disse Diversas vezes Que você Deu incentivo A força De mudar Completamente Minha vida E eu sou totalmente Grata A todos vocês Também aqui Que fizeram Parte disso Sem vocês Nada disso Teria acontecido E Só Acontece Que Bismo Bom É isso Gente Eu já Conversei com vocês Tá ligado Mais uma vez Obrigado a todo mundo E É isso Bom Gab Vou falar também Aqui É Terceira vez Que Tamo passando Por isso Tá acabando Tudo Mais uma vez Então Primeiramente Primeiramente Quero agradecer O Gabriel Marconha Mas sim Ao Gabriel Batista Você me deu De mudar Minha vida Tá ligado Antes de te conhecer Eu era só mais um Depois das portas Que você Nos laranjas Que eu dediquei Minha vida nisso Praticamente Tudo mudou Tá ligado Eu consegui conquistar Minhas coisas Hoje eu consegui Tá ligado Isso Graças a você Primeiramente Que abriu as portas Confiou em mim E muitas vezes Puxou minha orelha Né mano Então Tô agradecendo O Batista Mano Não tô agradecendo O Gab Marconha Por ser esse cara Incrível Tá ligado Uma pessoa Que muitas pessoas Julgam Muitas pessoas Se aproximam Pra se aproveitar Pra querer alguma coisa Em troca Mas você Mesmo sabendo Que tem pessoas Assim no mundo Você É Você não é um cara Mal Tá ligado Você não quer o bem Dessas pessoas Tá ligado Você Mesmo sabendo Que as pessoas Querem te fuder Você mesmo assim E isso é raro Hoje em dia Ter uma pessoa assim Tá ligado Então Muito obrigado Por tudo que você Fiz aí Por mim Fora daqui Que você fez No jogo É Bom Se você Pode contar Comigo Tá ligado Só agradecer Memo Não vou me prolongar Muito Senão não vai aguentar Falar É isso Mano Tamo junto Ó rapaziada Eu vou Eu não consigo Falar Eu preparei um Vídeozinho aí Mas pra gente Vou mandar lá No No e-mail do chefe Lá em clipes Ou geral Pra quando acabar Essa conversa Aí a galera Vê lá Beleza Não consigo Falar aqui não Chefe de Filoso Até a próxima Tchau Obrigado.